Eu acho que desta vez o palco aqui do Capitólio vai abanar uma bequinha. True? True? Senhoras e senhores, Sara Correia. The Great. Boa noite. A Sara pode entrar em palco por onde ela quiser. Antes de mais, eu queria dizer que é um orgulho enorme fazer parte deste projeto com o Cereosauro. É mesmo do fundo do meu coração. E ainda para mais com esta noite incrível, com estes artistas todos, mas por favor, uma salva de palmas para o Cereosauro, que é incrível. Muito obrigada a todos por estarem presentes. Heavy Se for por eu falar, diga o mal sem dó Não sei calar a vontade Eu venho de onde há diferença, vivo só no coração, na verdade Se for para dizer, se é para vir a jogo Vou ser a voz de quem cala Que o medo é mais que a dor O medo é mais que o fogo E a dor tem que ter fala Vou gritar Vou gritar Para o mundo inteiro ouvir A ânsia de ser mãe E ao gritar Dizer e repetir Que todos são iguais O mundo há de ser mais Já chega de óbvios e manchas Que há um pouco que vejas Só sabes o dedo apontar Já chega do branco, do perito agradado Ou liberta os julgados por quem vê passar Já chega da angústia que mora nas casas De quem não sabe se amanhã vai morrer Já chega, já disse, já chega Não foi esta merda que disseram que era viver Só andar Desnecessária dor Só andar Desnecessária dor Vou gritar Para o mundo inteiro ouvir A ânsia de ser mãe E ao gritar Dizer e repetir Que todos são iguais O mundo há de ser mais A ânsia de ser mais A ânsia de ser mais A ânsia de ser mais Sara Correia Obrigada Obrigada Serão só Yeah, I told you so Obrigada I told you so I told you so Damn You gotta Follow that Follow that Ou queremos